E aí, Joes? Beleza? Aqui é o Dr. Play falando e estamos aí para mais um vídeo tutorial de Stranded Deep. E é isso aí, galera. Hoje a gente vai fazer Fish Trap. Vou ensinar para vocês como usar o Fish Trap. Os materiais necessários são 4 sticks, 2 pedras e 2 leshings, que são as cordas. Clica com o botão esquerdo e Fish Trap. Dois rocks, 2 leshings e 4 sticks. E aí a gente faz a Fish Trap. Como ela funciona? Eu vou pegá-la aqui para a gente ver a descrição dela. Olha só. Preencha com uma isca e pegue peixe durante o tempo, através do tempo. Algo assim. Então o que a gente tem que fazer é colocar uma isca dentro dela, senão ela não funciona. Não adianta simplesmente eu jogar ela lá na água que não vai pegar nada, porque não tem isca para o peixe. O que a gente pode pôr de isca? Segundo os desenvolvedores, qualquer tipo de comida. Mas tem coisas que a gente não vai querer colocar, porque a substituição do que a gente coloca por um peixe não vale a pena. Por exemplo, se eu matei um tubarão e eu tenho carne de tubarão. Eu não vou colocar uma carne de tubarão aqui para pegar um peixe, porque a carne de tubarão alimenta muito mais do que o peixe. Então o que a gente pode colocar na Fish Trap? É melhor você colocar batata, metade de um coco. Eles disseram que todo tipo de comida funciona. Eu não testei com todo tipo de comida, mas olha só, a batata funciona. Você segura a batata na mão, mira no Fish Trap e segura o botão esquerdo clicado e ele já coloca lá dentro. Pelo que eles disseram também, você pode colocar mais de um. É, eu coloquei mais de um. Tem duas batatas ali dentro, apesar de aparecer só uma, eu acho. Né? É, só aparece uma. Elas devem estar sobrepostas, sei lá. Outra coisa, daí você entra na água, tá? Vai no mar. E aí você pode simplesmente deixar aqui, por exemplo. Só que você vai pegar só a sardinha aqui, porque é área rasa. E se bem que eu não sei se eu vou pegar a sardinha aqui, porque quase não tem peixe nesse lugar. Você deve procurar uma área que tenha peixes. Obviamente, porque você quer pegar peixe, cara. Que estúpido, cara. Tá, aqui tem peixe. Ó, se eu deixar aqui, provavelmente vai pegar uma sardinha, mas eu não quero pegar sardinha não. O que eu quero fazer é pegar peixes maiores. E quanto mais fundo a gente for, maior o peixe que a gente vai pegar. Não testei isso, galera. Simplesmente tô dizendo o que eu li que os caras colocaram lá. Os desenvolvedores colocaram na Steam. Que eles falaram. Eles mesmos falaram. Aliás, ele. Um deles. E aí o que a gente faz é deixar ali um tempo. E o problema é o seguinte, galera. É que não tem nenhum indicador onde a gente deixou. Então, eu aconselho a deixar alguma coisa mostrando a direção aqui. E eu me fudir porque eu não tenho nada pra deixar. Eu simplesmente vou esperar um tempo, galera. E vou entrar lá. Vamos lá. Vou ver se pegou alguma coisa. Porque, teoricamente, não deve demorar muito. Pelo que eles dizem, é rapidinho. E agora eu não sei onde eu deixei, cara. Aqui. Olha, peguei. Não, não peguei. Peguei? Ah, eu peguei um. A outra batata tá ali ainda. Então, a gente pode deixar ali. Mas você vê que funcionou. Aparentemente. Vou esperar mais um pouquinho. Ver se aparece outro peixe. E outra coisa. É que, teoricamente, a sardinha alimenta menos do que o peixe mais profundo. Que os peixes são maiores. Então, compensa muito mais você colocar mais pro fundo. Obviamente. Infelizmente, não dá pra pegar tubarão, né, cara? Tá querendo demais, né, doutor? Vamos lá ver. E olha só. Não aparece tubarão. Os caras admiro tanto a incidez de tubarão. E, meu. Tá só um peixe, hein? Eu vou trazer pra cá. Vamos ver se a gente consegue capturar uma sardinha. É, galera. Eu já aguardei bastante e nada. Só pegou um mesmo. Vamos ver aqui o que dá. Se dá pra gente tirar. Se tá bugado a parada. Joguei no chão. Como é que eu faço? Segurei com o botão esquerdo. Clicado, apontando pra fish trap. Peguei o peixe. Vou jogar ele aqui. Dá pra eu pegar isso aqui? Não. Dá pra ver que tem a batata ali ainda, cara. Acho que ele só pega um por vez. Mas vamos ver se eu deixar a batata ali. Se eu deixar a batata, não. Se eu deixar a fish trap aqui. Se a gente consegue pegar algum. Vou deixar aqui perto dessa sardinha. Tá. Eu tô com dois de fome. Não sei se esse peixe dá pra comer cru. A sardinha eu sei que dá. Então a sardinha você pode pegar e já comer. Ou pelo menos era assim antes. Eu vou testar ainda também. Mas vou tentar comer. Não me intoxicou, parece. Deu pra comer cru. Mas não aumentou nem uma barra. Bom, agora vamos lá ver a trap como tá. Eu tinha colocado lá mais pro fundo. Vou ver se ela tem alguma coisa. É. Melhor não colocar duas iscas de uma vez só. Porque pelo jeito está bugado. Só pegou um peixe. E a outra batata eu praticamente perdi. Ela ficou bugada aqui. E não dá pra eu tirar. Então, melhor colocar... Se for usar, melhor colocar uma isca por vez. Só que... Galera, não é muito útil essa fish trap ainda. Por quê? Porque se você quer pegar um peixe, simplesmente faça uma spear. Faz uma lança. Então, eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês como fazer a spear e como usar ela pra pegar os peixes. Olha só, galera. Pra fazer a spear, vou ensinar vocês... Ah! Deixa o marroque pra cá. A gente tem que fazer esse shard. A gente pode pegar a faca e bater na pedra. Ou, simplesmente, quebrar a pedra assim. Jogar ela pro alto e pra baixo. Aí você pega rock shards. Aí você clica com o botão esquerdo. Precisa de um rock shard, dois sticks e um lashing. Aí você pode fazer a spear. Que é essa aqui. Pra quem nunca viu... Eu nunca... Acho que eu nunca cheguei a usar no jogo. Porque eu prefiro pegar caranguejos, né? O caranguejo alimenta muito mais. Só que pra comer o caranguejo, você precisa da fogueira. Então, às vezes, não é viável, né? Porque, às vezes, te falta alguma coisa pra fazer a fogueira. Às vezes, você perdeu o isqueiro e tal. Sei lá. Por algum motivo, você não pode assar o caranguejo. Aí você pode usar isso aqui. Ao invés daquela... Da trap. Você vem, simplesmente, e... Com o botão esquerdo, mirando no peixe, você pega ele. Aí ele fica na ponta da spear. Segura o botão esquerdo. Você pega o peixe na mão. E tá aqui. Aí você, teoricamente, pode comer. Vamos ver. Sem se intoxicar. É, não me intoxiquei. Mas vocês veem que o peixe alimenta muito pouco. Quase nada. Quase nada, não. Visualmente, nada, né? Porque não aumentou nenhuma barrinha. Você tem que pegar muito peixe. Mas é isso aí, galera. A spear compensa muito mais do que a fish trap, por enquanto. A não ser que os desenvolvedores mudem alguma coisa. E façam, pelo menos, pegar mais peixe. Por isca de alimento que você coloca dentro delas. Espero que tenham curtido. Dá um like se gostou. Inscreve-se no canal pra acompanhar mais vídeos. E por hoje é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, Jôs!